Olá, vamos conferir agora os destaques do jornal Notícias de Caxias, segunda edição para esta terça-feira. Presos acusados de assaltar joalheria em Caxias. Os assaltantes foram presos em flagrante e levados para a delegacia do primeiro distrito policial. Polícia militar promove treinamento de tiros para alunos do curso de soldado. E esse é um dos treinamentos básicos para as possíveis situações futuras. Criadores têm prazo até dia 15 para vacinar o gado contra a febre afitosa. Que compareçam dentro do prazo, até para que a gente possa estar contabilizando esses números nos nossos relatórios. Idosos do Lar da Divina Providência fazem campanha de Natal na internet para arrecadar donativos. Quem quiser pode vir trazer um presente, um donativo ou simplesmente vir conversar com os idosos. Atenção é o que eles mais gostam. E você sabe, o NC2 começa às 7h20 da noite. Até lá!